CDTL aprecia a prestação futebol e a AFF Sub-23 no russo a do futebolista Sira Tauan Hanessan, atleta profissional. E a segunda-feira, na Presidente da Confederação do Esporte Timor-Leste, Makário Sánchez, continua a observação direta da preparação russa equipa Seleção Nacional Timor-Leste e a Campo Democracia Tili. Mas que a situação muda, vai ver a Presidente CDTL na fase de jogador Sira, onde foi a perceção relacionada com o resultado da AFF Sub-23, foi na Laisne e na Campo Democracia, e a esperança continua e seguimos. A Laisne e na Campo Democracia é a illustrated . O orgulho tem que sair mais tarde. Sair mais tarde para ter o resultado de essa semana que a SEA Games do Instituto de Vietnã. E a bíblia, não é só o seu valor da seleção nacional, que é o Rai An, que é um atleta profissional. Nós somos todos os orgulhos do Brasil. O que é o importante para nós? Tener a disciplina de atleta nacional. A primeira vez, nós temos que ser atleta nacional, seleção nacional. Segundo, nós temos que ter o programa, mas o treinador se prepara. Para todos nós, nós temos que ter o jogo, não é na parte. Terceiro, nós temos que ter o cuidado para o Covid-19 e o que é o Conrad. Só nós temos que ter o resultado de nós. O resto é o entrega da federação, o treinador, o terceiro patrullor, o ensaio de jogadores. Mas a preocupação, a confederação de esportes, nós temos que ter disciplina. Entretanto, preparação, equipa, seleção nacional, sub-23, base e games, foi na rua e a semana, também a equipa foi em fila, com competição, a FF, na B Timor-Leste, sucesso, saia nessa terceiro lugar. Futebol, raça, que inclui, e a modalidade igual, na BC, compete, e a C Games, tem a né, não sei, compete ricas, os jogadores, na B, foi na Lais, compete, e a FF, sub-23, Cambodia. Zé Guedes, fique em maneira, reportagem desportiva. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma